Aí gente, que vem a parte mais importante gente, uma coisa que todo mundo buga. Galera, sejam muito bem-vindos ao Casa dos Crones e hoje eu vou mostrar pra vocês porque que o valor da receita no YouTube Studio fica diferente da conta do Edson. Na verdade gente, isso aí eu vou ter que desenhar pra vocês entenderem, porque é difícil mesmo entender, tá? Beleza gente, vamos lá. O que acontece gente, é que no YouTube Studio, vocês tem que entender gente, que o YouTube Studio não é um banco gente, ele é só uma métrica que eles te dão. Pode ver os meus inscritos, a minha taxa de visualização, só que ele conta gente, a cada 28 dias, tá vendo? Só que se é a cada 28 dias, por que que aqui fica esse valor? Ou às vezes esse valor fica reduzindo, vocês já repararam? Esse valor fica caindo ou então aumentando. O que acontece gente? Esse valor aqui, o nosso foco vai ser nesse dinheirinho aqui ó. Esse dinheiro aqui ó, que eu tô recebendo a cada 28 dias. Ah, mas é estranho, não é isso que eu tô ganhando, não. Gente, o que acontece? Cada dia que passa, um dia de atraso, sabe assim, um dia de atraso? Cada dia que passa, esse valor tem uma alteração. Ou seja, se esse valor estiver diminuindo, tá? Se esse valor estiver diminuindo, é porque seu canal não tá gerando receita suficiente pra bancar essa banca aqui. Vocês entenderam? O seu canal não tá gerando receita suficiente pra manter esse número. Se esse número aqui estiver aumentando cada vez mais, é porque seu canal tá gerando muita receita, entendeu gente? Aí a cada um dia, esse valor daqui, ele vai pra essa conta aqui. Só que a gente não vê gente, ele vai oculto, sabe? Ele vai, todo dia ele vai mandando pra cá, tá? Tá? Ele vai mandando pra essa conta aqui, tá? Só que a gente não vê essa alteração. Porque essa alteração gente, a gente só vê ela alterando no dia 10 do mês, sabe? Eu vou até colocar aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Eu fiz aqui um exemplo. Aqui ó, o mês atual gente, é esse aqui, tá? É esse aqui. Aí gente, esse YouTube Studio, ele fica mandando 1 dólar, 2 dólar. O que gerou no dia, ele vai mandando pra cá. Paf, entendeu? Paf, ele vai mandando. Se o seu canal parar de gerar receita, ele vai mandando esse valor aqui pra cá até chegar a zero aqui. Vocês entenderam? Até chegar a zero. Se o seu canal parar de gerar receita, ele não tiver nenhum vídeo gerando receita, entendeu? É assim que funciona. Agora se ele tiver equilibrado, é porque tá gerando 1 dólar todo dia ali, 2 dólar. Até mais que isso, tá gente? Porque o meu gera mais ou menos essa faixa. Esse valor vai vindo pra cá, de forma oculta, você não vê. Você só vê quando dá no dia 10 do mês. No dia 10 você vê que o valor que altera. Aí gente, que vem a parte mais importante, gente. Uma coisa que todo mundo buga. Ah, mas eu achei que eu ia receber mais esse mês. Não, gente. O que acontece é que ele vai mandando. Bateu dia 28 do mês, gente. Dia 28. O dinheiro que ele tá mandando vai ser só pro mês que vem, entendeu? Vai cair só na conta do mês que vem. Você entendeu? Ou seja, ó. Vamos supor que a gente tá no mês de março. Isso aqui é o mês de março. Aí a gente... Hoje é dia 28 de março. O que gerou nesses 28 dias vai ser o que você vai receber no próximo mês, entendeu? Vamos supor que o mês de março gerou 203 dólares e 21 centavos. No mês de março. Esse dinheiro vai cair na sua conta pro próximo mês. Você entendeu? Agora a partir do dia 29, dia 30, dia 1º. Aquela receita que já tá gerando, ela só vai cair no outro mês, entendeu? Não vai cair nesse próximo não, entendeu? É assim que funciona. Eu levei muito tempo pra entender isso, tá, gente? Eu tinha que explicar isso aqui porque muita gente que buga com isso. Mas é assim que funciona, tá, gente? É assim que funciona. Aí, beleza, o que acontece? A receita gerada até o dia 28, tá? Até o dia 28 ali, dia 30, ela vai ser a receita autotóxica que você vai receber no mês que vem, entendeu? Às vezes você tá lá no dia 10 lá, dia 15, e o canal tá com a receita, tipo assim, aqui já tá bem alto. Você fala, não, eu vou receber mais. Não. Parte dessa receita, gente, já vai pro outro mês, entendeu? Porque já bateu o dia 28. Vocês entenderam? É assim que funciona. Então é isso, gente. Só uma explicação básica mesmo, tá? Se caso ficou alguma dúvida, vocês podem estar respondendo nos comentários aí. E é isso aí. O que precisar, também pode estar me chamando no Instagram pra conversar com vocês aí, ou então no Facebook. Espero até gostar do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like. E se quiser comprar o canal, se inscreva-se. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.